Oi, eu sou Maurício Cano, eu sou jornalista. Conheci ontem o Campus Party, segundo dia hoje. Estou como oficineiro em quatro diferentes áreas do jogo, sobre bate-papo multimídia, animação também, com software livre. E hoje, na parte de blogs, de animais, e acho bem interessante essa multiplicidade que tem aqui no Campus Party. Tem muita coisa diferente mesmo, e uma parte robótica, eu achei bem legal, tanto na área específica, como na parte do Associação Paulo em si, em que eu estou trabalhando também. Vários robozinhos que o pessoal monta na hora, isso é bem interessante, essa oportunidade de cada um começar a mexer na hora, assim, começar a produzir, e por aí vai. Conhecer vários representantes de empresas mais grandes aqui no YouTube mesmo, o HSN, o Flick, muita gente, assim, que vai parar a noite aqui, conversando, com toda a experiência, com o Laptop aqui, que traz computador de mesa também, música é legal. Pode ser assim.